A concorrência tem o Achas que Sabes Dançar, nós não sigo para a meia-noite, vamos ter o Achas que Sabes Maquilhar. Isabel Figueira. Isabel, se há um pormenor, vamos fazer uns peões enquanto tu tentas maquilhar. Vamos lá. Vai, por bem. Então queres que eu comece pelo quê? O que tu quiseres, não é? Vou começar pelo anti-sérmo, está bem? Não faço ideia que seja. É para tapar as olheiras. Eu acho que vais ficar com mais olheiras do que... Não, não vais ficar. Primeira fase, segunda. Agora o quê? Vou para a sombra. Sombra. Preta, preta. Eu acho que o mais difícil é tu segurar-te o espelho, sabes? Não, o espelho é muito complicado. O que é que és mais? Rímel? Rímel é empião. Rímel é empião? Rímel é empião. Dá o teu melhor, porque eu consegui perfeitamente por um rímel. Claro. É, bota para aí. Esse foi muito melhor. Batom. Batom. Vermelho? Vermelho. Vermelho. Vamos a isto. Já estou com os deles. Isto é mais difícil. Ah, pronto. Isto tinha que subir o que dá o dificultado. Agora admito que estou a piorar. Não, estás a piorar. Como é que ficou? O espaço deve ser mais ou menos assim. Mas, ou qualquer coisa do género. Isto é mais difícil. Bem. Que tal? Porta lá. Para a câmera. O baton sem dúvida alguma foi mais difícil. Olha, muito obrigada. Está feito. Está feito, pronto. Posso tentar pôr o lanche, mas eu acho que o pior do que isto é impossível. Eu acho que está bom. Porque eu filme um choco. Achas que posso ir assim a algum lado? Acho que sim. Mas é que isto é o branco? Ah, não. Tu. Pronto, Isabel Figueira, aqui na estreia do Acha, sabes maquiar. Obrigada. Obrigada por me terem convidado. Olha, tens um casamento hoje, não é? Espero. Tenho, por acaso, vou agora para uma reunião, mas não parece que vá assim. Perceiro. Perceiro.